Música No âmbito do projeto Recio, eu estou a trabalhar com a equipa do arquivo.pt ali na avenida do Brasil. São 5 informáticos, 5 engenheiros e 3 noutra área, eu curador digital, outro gestor da comunidade e outro ligado à comunicação. E, portanto, é esta pessoa que aqui hoje vai procurar transmitir algo da sua experiência, da sua perspectiva, dando-lhe um sentido muito prático. Esse foi o objetivo deste webinar, colocar nas vossas mãos, a todos aqueles que estão nas instituições, a possibilidade de gravarem os sites que acham que devem ser gravados, guardá-los num formato standardizado e, desta forma, tomar contato com este processo de gravação, armazenamento e depois disponibilização. Vou começar, precisamente, por apresentar os objetivos deste webinar, agora que o grupo já foi crescendo um pouco, enquanto esperamos. Tenho três objetivos. Um é um objetivo quase ideológico, quase de fundamentação, que é nós conseguirmos identificar ou chegar ao fim e dizer isto é útil, gravar sítios web serve para alguma coisa. O outro objetivo é saber preservar um sítio web de uma forma standardizada, ou seja, que não seja trabalho perdido, mas que sirva no futuro e que possa ser integrado e aproveitado em qualquer sistema de replay. E, finalmente, algumas sugestões que vamos ver e até eleger para reutilizar o conteúdo preservado. No final deste webinar, vamos ser capazes de ter destes três objetivos um pouco. Por isso, a minha agenda para este webinar é semelhante aos objetivos. Portanto, vamos fazer uma primeira abordagem ao tema, à terminologia, ao vocabulário. Depois, vamos fazer um exercício, uma demonstração, que, infelizmente, vai ser unilateral. Eu demonstro e, depois, quando houver possibilidade da vossa parte, vão repetir. E, finalmente, vamos apresentar as sugestões de reutilização, até experimentando alguns exemplos, conforme o tempo que tiverem. Eu vou disponibilizar, além desta apresentação, deste vídeo que vai ficar disponível, vou disponibilizar uma pasta no Google Drive, uma pasta aberta, e lá tem tudo o que eu preparei. Eu vou pedir para responderem a três questões. Eu vou passar-vos o link aqui na mensagem, no chat, e basta colocarem esse link e vão poder dar as três respostas. Vão poder dar as três respostas, que vamos, imediatamente, poder ver também. Duas, três, exatamente. Já temos pessoas de diversas proveniências. A nuvem de palavras começa a aumentar. Ora, temos, julgo que conseguem acompanhar e ver. Temos do arquivo também algumas pessoas. Isto é interessante porque a preservação dos sítios web ou os sítios web preservados é uma matéria que está um pouco indefinida. Não se sabe se é de arquivo, se é de biblioteca, porque se constitui em coleções. Se é de museu, como alguém me dizia, isto tem uma perspectiva museológica. Comunicação e imagem também, claro. A comunicação e a imagem nas instituições têm um papel importante. Neste sentido, podem aproveitar muito os arquivos da web para desenvolver aplicações a partir disto e acrescentar valor à sua organização. De facto, quem trabalha nesta área, dificilmente se considera especialista, porque o material com que estamos a trabalhar, que são os sítios web, é material que também está a mudar bastante. A memória futura, aceder à informação em tempo útil, preservar materiais, recuperar ao longo do tempo, preservando a memória da sociedade. De facto, há uma utilidade social e é muito importante a utilização de imagens. Sabem que o arquivo PT está a preparar uma pesquisa por imagens. Um verdadeiro Google também vai devolver os resultados mostrando imagens sobre aquela pesquisa que fizemos. Está para breve. Preservar o património é de facto por vezes falta a consciência de que os sítios web que estão preservados são património. Eu vou percorrer rapidamente uns slides que vão sugerir pessoas, organizações, projetos e tecnologia e vão nos colocar neste contexto e nesta gíria da preservação web. Primeiro proponho proponho-vos duas pessoas. Depois vou deixar a referência para poderem ouvi-las. Uma delas certamente conhecem foi o criador da World Wide Web que é uma parte da internet Tim Berners-Lee. Ele estava em 1995 a trabalhar no CERN e precisava de contactar com os seus colegas. E então conjugou um conjunto de tecnologias que permitissem uma comunicação aberta. E de facto esta visão de que pode haver uma plataforma em que toda a gente livremente pode comunicar sem ter que pertencer obrigatoriamente a um grupo fechado com grande controle é a sua grande visão. E esta visão é uma visão pessoal partilhada felizmente por muitos e que não é absoluta. Significa que esta liberdade que nós tivemos nestes últimos 20 anos de utilização da web pode vir a perder-se. Hoje em dia com as plataformas que tendem a ser fechadas com as novas barreiras e os novos muros que também se faz na informação a internet o World Wide Web não está garantido. De facto tudo o que se faz não é só questão de tecnologia é também de visão. Pode haver muitas tecnologias mas sem visão nada é feito. E outra visão teve este senhor Bruce Dorkale que criou no ano a seguir o Internet Archive. Ou seja ele começou a gravar os sítios web que iam sendo criados. Mais tarde e ele próprio ajudou a criar as ferramentas para fazer alguma coisa com essa imensa quantidade quase utópica de material que ele entretanto tinha gravado. Este senhor também é da área das tecnologias foi ele que criou o Alex aquele crawler que agora pertence à Amazon e que vai pelos sites e vê as relações entre os sites os links e cria rankings. Vamos para as organizações e eu aqui sugeri-vos uma muito importante o IIPC que é uma espécie de IFLA para os bibliotecários ou seja o International Internet Preservation Consortium. Nesta altura tem 48 associados muitos das bibliotecas nacionais mas também todos os arquivos web que existem pelo mundo que são para aí uns 80. e de facto eles têm reuniões anuais visitem o site deles que tem um nome diferente infelizmente às vezes não conseguimos ligar o nome do site à própria organização mas a este visitem tem documentação muito interessante há muito a aprender desta organização. Vou falar-vos deste projeto este é um projeto de um artista Mark Tribe do New Museum de Nova York que foi um projeto focado no seguinte atualmente os artistas produzem arte em todos os suportes e também muitos produzem arte na sida digital de propósito para a web há coisas interessantíssimas aqui há uns anos participei num colóquio sobre o assunto na Globo Inquente que se chamava Unplaced e de facto é artistas que produzem arte para ser vista na web de uma determinada maneira num determinado browser com uma determinada aparência e então este projeto o que é que pretende? Pretende e pretendeu criar fejamentas as melhores que fosse possível criar para captar com toda a qualidade com toda a fidelidade aquilo que o artista queria apresentar e foi assim que nasceu diversos softwares um deles provavelmente conhecem que é visitem este site e que vamos usar hoje que é o chamado Web Recorder portanto um gravador da web de alta fidelidade e muito fácil de usar vou continuar aqui com uma ferramenta importantíssima uma folha Excel é verdade qualquer projeto até aquele que nós fazemos lá no arquivo PT para as recolhas diárias dos jornais portugueses tem por base uma folha Excel ou seja uma lista de URLs uma lista de endereços que nós queremos preservar e é uma lista que vamos ajustando e depois vamos acrescentando colunas e vamos sendo considerações sobre o assunto dizendo este endereço tem que ser gravado mais vezes este já não existe etc uma folha Excel que é uma ferramenta que qualquer um de nós pode começar a usar preenchendo já com os sítios web que gostaria de gravar eu vou como disse há pouco remeter-vos para esta ferramenta daquele projeto tal Luizon nós vamos usá-lo hoje como disse e quando puderem não tem que ser agora vão fazer o download de uma coisa maravilhosa que é o Web Recorder no nosso computador uma aplicação local é um fecheiro executável que podemos colocar numa pen que é portátil e que faz a leitura de um fecheiro que nós gravamos noutro contexto e que contém um sítio web preservado gravem isto a última versão é 1.5 eu deixo-vos aqui o link agora uma breve introdução no vocabulário na gíria para mim Web Archiving é uma palavra muito útil primeiro porque se dissermos em português como é que será arquivos da web mas aí temos a palavra arquivos a reivindicar todo aquele histórico todo aquele património da arquivística em vez disso se usarmos a palavra inglesa Web Archiving não só estamos a usar uma coisa compreensível porque ainda somos poucos a lidar com estes assuntos como também estamos a ligar-nos a centenas de pessoas que pelo mundo fora usam esta mesma palavra para se referirem à mesma coisa claro que em português podemos usar outras palavras curadoria digital que normalmente está associada a curadoria de dados por que não ligar a curadoria digital aos sítios web eu acho que sim e cá está uma hashtag que devemos usar o então memória web esta então é uma expressão bastante nova pouquíssimo usada memória web ou seja memória não feita de pedra mas feita de bytes web crawler o que é um web crawler? um web crawler é um programa de computador que nós lançamos na internet e que automaticamente percorre os sites que nós dissamos e recolhe tudo e recolhe o que nós lhe mandarmos e o que ele consegue recolher portanto ele vai a um sítio web começa pela home page e depois aí tem um esquema no slide que normalmente está nas formações do arquivo PT o certo este web crawler é um programa que percorre todos os links faz uma lista deles e depois quando tiver tempo ou quando estiver escalar para isso vai recolhendo ou seja ele pode chegar ao site às 11 horas mas só começar a recolher às 11h05 às 11h10 e se for um site muito grande até pode recolher noutra altura para não ocupar muito o servidor desse sítio web portanto um web crawler no fundo é um programa é um software que recolhe há muitos web crawlers eu já usei alguns para experiência o Wget ou o Wget que nós dizemos vai e recolhe ele praticamente faz um espelho de um sítio web até quanto uma história engraçada eu uma vez experimentei gosto muito de fotografia vai e recolhe este site para ver se funciona e o site que eu tinha escolhido era um portal que tinha para aí uns 200 fotógrafos e de facto ele começou a descarregar o site completamente fazendo um espelho daquele site e puxando-o todo para o meu computador não é isto que os scrollers de preservação digital ou das instituições como o Arquivo.pt fazem eles não não fazem isso de qualquer forma são muito personalizados e só recolhem aquilo que está autorizado pelo próprio sítio web e recolhem de uma maneira racional para não esgotar os recursos do sítio web e o que é que eles recolhem? Recolhem um fecheiro o ARC pode ser também sem o W um fecheiro ARC era a primeira versão deste formato que foi criado pelo Internet Archive nos Estados Unidos e de facto este é um formato standardizado e é um formato que uma vez gravado encaixa em qualquer sistema de replay e de arquivo web existente hoje no mundo já vamos ver como é que funciona portanto o ARC armazena e finalmente ou neste processo temos o PyWB ou PyWayback Py de Python que é a linguagem em que esta programação é feita e o Webback que é aquela palavrinha que aparece no endereço de um sítio web preservado que em Dexer faz o replay o Webback tem a ver com aquela imagem que o Internet Archive nos Estados Unidos usou que é viagem no tempo regresso ao passado mas de facto é esta sigla dada a esta programação que faz o replay de um sítio web quando fizerem o download daquela aplicação local do Web Recorder no fundo lá dentro também tem um pouco de PyWB para poder fazer o replay do sítio web continuando à frente vamos ver aqui um aspecto interessante que é o timestamp que nos arquivos da Web são apresentados com uma sequência de 14 algarismos ano mês dia hora minuto segundo neste caso é 4 de outubro de 2018 e foi às 23 e 25 e 57 bem perto da meia-noite que eu gravei e recolhi este fecheiro o arco vamos imaginar um URL como um lugar onde está algum recurso portanto um URL refere-se ao lugar mas quando nesse lugar se coloca um timestamp se coloca uma data bem precisa estamos a colocar não apenas um lugar mas um tempo e é interessante faz-se aqui um cruzamento entre lugar e tempo assim podemos fazer uma cruz que nos dá um valor muito preciso daquilo a que nos estamos a referir ou seja quando nós temos um fecheiro work estamos a referir-nos a um objeto específico estamos a referir a algo muito específico vou continuar aqui com esta com esta pequena viagem pela terminologia e cá está algo que só por si daria um webinar o URL já sabemos que é a base para uma recolha da web que se coloca numa folha Excel e reparem um URL tem várias partes e e se nós começarmos a olhar para por exemplo para esta barra azul reparem este sítio web está num domínio português é da Universidade Nova de Lisboa que tem dentro outro sítio web que é a faculdade e depois dentro o Instituto de História Contemporânea ou seja no próprio URL já há um sentido hierárquico já há uma organização olhando bem para esta sequência de termos nós já podemos fazer aqui algumas opções quando vamos recolher um site se nós por exemplo vamos recolher logo da primeira vez o sítio web da Universidade Nova de Lisboa quantas páginas estarão lá dentro centenas então aí temos que talvez especificar melhor o que queremos recolher e chegar ao ponto de querer recolher apenas as notícias da página do Instituto de História Contemporânea cá está aquilo que eu referia imaginem um URL que tem um timestamp reparem o Instituto de História Contemporânea neste dia nesta hora que está a ser apresentado através de uma aplicação que consegue reproduzir o site e onde é que está esta aplicação a funcionar no arquivo.pt podia ser noutro lugar um sítio web é de facto um objeto tem uma materialidade um sítio web é tão real como o livro pode e deve-se olhar como algo que pode ser tratado no interior das nossas organizações se catalogamos livros se catalogamos ou não tratamos também um sítio web porque é que não olhamos para ele como um objeto muito especial que muda ao longo do tempo mas que não é um desconhecido tem uma localização pertence a uma entidade isto faz com que olhamos para ele como como algo importante como um espelho de uma instituição que se quer comunicar para fazer a recolha de um sítio web nós vamos usar a aplicação web recorder que é uma aplicação que consegue recolher com alta fidelidade um sítio web e com um poder muito grande de especialização em relação àquilo que queremos recolher abrimos esta aplicação criamos uma conta eu neste caso criei uma conta e já recolhi algumas coisas e eles chamam a cada recolha que nós fazemos uma coleção eu não gosto muito da expressão mas de facto eles chamam a cada recolha uma coleção portanto se eu quero fazer uma nova recolha para vos demonstrar vou criar uma nova coleção e vou chamar-lhe FCSH porque é o que eu vou recolher vou recolher um sítio web institucional vou abrir uma nova recolha e agora vou recolher vou abrir uma sessão de recolha e nesta sessão de recolha que eu abri precisamente às 22 horas e 8 minutos do dia 9 de outubro de 2018 eu vou colocar aqui o URL do que eu quero recolher coloco o protocolo coloco o hostname e coloco uma barra para ir diretamente à raiz do site abro e nesta altura isto funciona da seguinte forma o que vemos aqui o web recorder grava e o que clicamos também grava as interações que nós temos com o site grava neste caso esta página já está gravada se eu clicar na página sobre a faculdade vai abrir uma outra página reparem aqui em cima o número de megabytes a aumentar está tudo bem isto são páginas relativamente fáceis de gravar são estáticas vou gravar a página ensino três cliques temos aqui uma foto e para demonstração chega vou terminar a minha captação terminei e reparem as páginas que eu que eu vi no web recorder e aquelas que abri estão gravadas estão gravadas e podem ser vistas ou seja aqui eu ao clicar aqui vou ativar o piwb o piwayback que nós falámos há pouco o python vai fazer o replay do site online reparem que ele vai reproduzir o site e isto já é passado o que estão a ver é passado é o site da faculdade de ciências sociais e humanas no passado sim é no dia 9 de outubro mas há alguns segundos atrás ou há alguns minutos atrás estamos a falar já do passado isto para este site que é estático não é muito relevante mas para um twitter por exemplo já seria relevante vamos continuar a demonstração fazendo o seguinte eu gravei posso voltar aos índices posso introduzir metadados depois isto podemos explorar na navegação horizontal eu posso voltar atrás sempre posso voltar de novo à minha coleção como veem tem aqui várias páginas recolhi segunda fase vou armazenar armazenar ou seja vou vou ficar com aquilo que gravei portanto vou fazer o download da collection que eu como disse não é a melhor expressão para isto que eu acabei de fazer mas de facto fui uma recolha que eu fiz download e ele vai me abrir esta coisa maravilhosa que é um fecheiro work guardo o fecheiro cá está já na minha vou copiá-lo e vou armazená-lo no meu micro web archive ou então no meu micro arquivo ou seja o que nós estamos a fazer é micro arquivo esta expressão é de um estudioso destes assuntos o Nils Brugger que é da Dinamarca da Biblioteca Nacional da Dinamarca da Universidade de Haros e portanto o que nós estamos a fazer é preservação em pequena escala mas uma preservação com todas as valências de uma verdadeira preservação digital portanto eu vou colar aqui o meu fecheiro work que eu chamei FCSH viram? dei o nome fico aqui já agora que temos o fecheiro vamos vê-lo por dentro isto tem um formato e uma codificação tem uma codificação como um zip GZ vamos abri-lo aliás vamos extraí-lo peço desculpa e vamos olhar lá para dentro a ver se conseguimos começa por um cabeçalho do fecheiro que diz coisas muito importantes primeiro dá-lhe um identificador de 32 caracteres identificador único diz a data no formato 8601 diz a aplicação desde que eu fechei o work diz quem recolheu neste caso não tem o meu nome mas tem o nome da coleção que eu criei memória web tem aqui um conjunto interessante de dados em JSON portanto imaginem se eu acrescentasse dados e fizesse descrição eles apareceriam aqui se eu dissesse que era um sítio web da faculdade e fizesse uma descrição da coleção aparecia aqui em pares de nome-valor e depois tem os diversos registros por aí abaixo tem os registros de tudo o que ele encontrou tem registros de dados binários que aqui estão comprimidos e codificados trata-se neste caso de uma imagem JPEG trata-se diz o tamanho diz a data e também tem uma verificação nestes dados tem uma verificação de autenticidade reparem para os historiadores ou para aqueles que precisam de uma prova para aqueles que têm medo da efemeridade da web isto é algo fantástico nós precisamos de dizer aos nossos investigadores que não tenham medo de utilizar o material preservável porque em termos de verificação da autenticidade tudo é possível uma vez um investigador perguntou-me se era possível gravar todos os dias a página de um jornal para uma investigação que queria fazer eu respondi imediatamente claro que sim de facto com estas ferramentas é muito fácil fazer isto portanto gravei isto tenho o meu micro arquivo também localmente e vamos ver se a minha aplicação local consegue resistir também ao tráfego às vezes quando é uma aplicação de 61 megas demora um pouco vamos ver se ele consegue realmente ler o sítio web que nós preservamos eu estou a abrir aquela aplicação local do web record é muito simples vamos carregar o fecheiro aqui ou aqui nesta janela do lado vai abrir uma janela vai perguntar qual é o que queremos abrir eu quero abrir o SSH vou esperar um pouco ele vai indexar e é isto que o PyWB o PyWayback vai fazer o replay ele vai criar índices de links e depois vai relacioná-los e vai reproduzir a página como acontece aliás quando nós fazemos um sítio web e até no nosso ambiente de trabalho em localhost cá está ele está num processo já tenho aqui e posso localmente reparem que eu estou aqui no meu computador localmente eu posso ver as mesmas coisas e isto é formidável quando quando queremos fazer demonstrações ou quando queremos conversar na nossa instituição com colegas com quem queremos construir algum projeto de preservação isto é muito interessante pronto esta demonstração em relação ao sítio web institucional acho que fica acho que fica completa neste sentido havia uma outra coisa que eu gostava de fazer também para vos seduzir vamos testar aqui a ver se conseguimos vou abrir uma nova sessão coloco aqui o facebook e ele vai-me começar a gravar o facebook que como sabem é algo que nunca mais acaba eu não preciso estar logado no facebook e como é que isto se faz quando quando se abre a página no facebook que é uma página que vai debitando conteúdos e assim acontece hoje em dia com muitas páginas de uma forma assíncrona fazendo scroll é simples aqui ao lado tem um auto-screw coloco isto a funcionar e ele vai vai rolando e eu não vou pedir mais vejam aqui o tamanho da recolha aumentar já vamos em 6 megas eu vou parar isto nunca mais acabado imaginem como isto serve para recolher não só páginas inteiras do facebook em determinadas datas de uma instituição mas também hashtags temas e isto funciona para o facebook para o twitter e para blogs e com esta demonstração dou por terminada este segundo capítulo da apresentação o que nós fizemos foi isto eu vou recordar recolha armazenamento e replay e é isto que eu vos convido a fazer também quando fazem isto podem usar muitas ferramentas e eu aconselho estas para produzir estes efeitos para adequar as vossas instituições microarquivo foi o que nós fizemos porque aquilo que se faz no arquivo.pt é macro e uma instituição se pensa montar um arquivo local e saiba que é um empreendimento um pouco complexo sobretudo na manutenção o arquivo.pt faz isto de uma forma macro tem 5 milhões de páginas são números assombrosos 200 terabytes de dados os servidores são 60 e tal ou 70 tem uma manutenção permanente a tecnologia está a mudar aquilo lá são dificuldades em estar a acompanhar a mudança das tecnologias portanto macro é uma coisa micro é o que nós podemos fazer mas atenção aquilo que nós fazemos pode a qualquer altura ser integrado no arquivo.pt imaginem que a faculdade de ciências sociais e humanas faz uma recolha especializada bastante completa perfeita porque as recolhas do arquivo.pt são genéricas necessariamente não captam tudo às vezes mas se uma faculdade quiser captar com maior qualidade os seus sítios web pode fazê-lo e depois quando tiver um conjunto de fecheiros no seu micro arquivo constituído a qualquer altura pode integrar isto no arquivo.pt ou no outro arquivo isto abre possibilidades enormes e abre horizontes enormes quando se pensa na preservação digital chegamos praticamente ao fim estamos a 10 minutos da hora que estava destinada a webinar e depois podemos chegar mais a algum tempo que é a reutilização a reutilização é daquelas questões que está por último mas que no fundo é fundamental é a primeira está na base vamos fazer isto para quê? se é para ninguém usar então não vale a pena pode ser assim nesta lógica e isto que estou a dizer assim por estas palavras bastante leves é o problema de muitos arquivos por esse mundo fora que recolhem 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 mas depois têm dificuldade ao nível da recuperação da informação têm dificuldade ao nível do acesso porque não só devido às tecnologias às vezes devido às políticas que eles implementaram e diga-se a verdade muitas vezes devido à mentalidade que acha que deve fechar e não abrir ao contrário disso nós temos o privilégio de em Portugal termos um arquivo que é pesquisável que tem um motor de busca que é admirado que é algo que os outros arquivos queriam ter e têm dificuldade tem um motor de busca um verdadeiro Google como é que podemos reutilizar e cheguei a uma lista de oito itens primeiro podemos e devemos elaborar coleções que podemos partilhar entre os colegas nas nossas instituições em comunidades a que pertençamos devemos publicar conteúdos antigos fazer postos no Facebook no Twitter podemos usar as APIs do arquivo podemos incentivar alguém a desenvolver temas de investigação enfim queria aí oito possibilidades e já vou passar para o slide seguinte esta é uma possibilidade que está ao nosso alcance partilhar os nossos fecheiros do orco ou seja hoje ou amanhã experimentem o web recorder captem algumas páginas do vosso agrado institucionais ou outras guardem os fecheiros do orco mas partilhem-nos também e como é que isto se faz? se forem a este endereço vão poder aceder aos fecheiros que toda a gente lá colocar fazer postos no Facebook eu já faço isto muitas vezes para treinar para ver como funciona usem estas tags e depois também tem aqui este link que eu também vou passar-vos porque eu sei que para experimentar muita gente pode não querer fazer os postos na sua própria página do Facebook então podem usar esta página pública que toda a gente pode ver e que é que foi criada de propósito para este webinar descobram coisas descobram conteúdos interessantes do passado e façam um post no Facebook outras sugestões aplicações se houver se houver no nosso grupo expertos em tecnologia que sabam desenvolver aplicações experimentem é muito interessante tem aqui um link do Conta-me Histórias que foi uma aplicação que no fundo foi buscar os dados em JSON lá no arquivo.pt criaram uma aplicação ali no meio para interpretar aqueles dados e produziram um programa fabuloso visitem descobram-me também a outra aplicação que é o arquivo de opinião foi no âmbito dos prémios Arquivo.pt a edição de 2019 já está prestes a sair e os prémios são muito interessantes como disse incentivem investigadores a produzirem temas de investigação façam listas de sítios web eu coloquei uma de exemplo ali também na vossa pasta depois podem ver e finalmente uma exposição online foi um projeto exemplar foi um sítio web não Orgopress mas poderia ter sido em outro sistema qualquer para dar visibilidade aos sítios web institucionais quando o sítio web não tem uma faculdade ao longo de 20 anos e como seria interessante que uma faculdade tivesse uma coleção dos seus sítios web e que uma universidade tivesse uma coleção dos sítios web de todas as suas faculdades deixo-vos também na pasta partilhada um conjunto de referências e algumas delas sobre políticas de recolhas que já se escrevem que já se fazem em ambientes académicos termino assim a minha apresentação conclusão há ferramentas disponíveis permitem fazer todo o processo da recolha armazenamento e replay e portanto permitem criar nas nossas instituições verdadeiros micro arquivos da web não é inútil pode ser partilhado pode ser integrado pode ser aproveitado e o nosso contributo é muito muito importante a vossa presença hoje aqui foi um estímulo muito interessante e mostra como a comunidade dos profissionais de informação e das pessoas ligadas à comunicação nas faculdades podem colaborar na preservação do património e finalmente umas referências breves três porque são aquelas que mais têm a ver com esta área da gestão da informação eu ouvi este senhor no porto na TPLD na conferência e achei que devia partilhar convosco esta apresentação de slides porque as questões que um por exemplo alguém que trabalha na biblioteca ou no arquivo ou com a comunicação tem são as que ele experimenta na Universidade de Frankfurt onde ele trabalha a dificuldade que os investigadores por vezes têm em trabalhar com este novo material está feita a minha apresentação muito obrigado e convido-vos a provocar outros reencontros convido-vos para o Dia Internacional da Preservação Digital o ano passado fizemos a primeira edição este ano a segunda uma tarde no arquivo para ver as máquinas para conhecer as pessoas para falarmos um pouco deste tema inscrevam-se na mailing list vejam outros assuntos de endereço estou sempre ao vosso dispor tenho o meu contacto telefone muitas vezes peçam-me para formações é tudo muito obrigado pela vossa presença tchau tchau